Música Olá meninas do canal Estamos aqui em São Cristóvão No Cadeg Vim aqui para pesquisar algumas coisas Porque eu quero fazer um jardim vertical Lá na minha casa E queria muito compartilhar isso com vocês Vem comigo que eu vou mostrar Muitas plantinhas para vocês Então meninas, já estamos aqui dentro do Cadeg Estamos aqui filmando Nessa loja Chico Faria Flores É uma loja que é super legal Também, tem várias coisas para vocês Do lado tem a Flores do Cadeg E aqui também vamos lá estar fazendo um vídeo Para vocês daqui a pouco Temos essa outra aqui também Que é o Jardim Delos Lembrando que é tudo no estacionamento Vou dar uma passada no estacionamento Para vocês terem ideia onde é Quando chegar aqui vocês vão ver Tem uma caixa de alga bem grande Aqui atrás é o estacionamento E é tudo aqui Tem várias lá para trás Também tem muito E a gente vai fazer primeiro aqui No Chico Faria E depois vamos fazendo aquela outra ali E vamos lá para aquele outro lado Para mostrar tudo para vocês Vou começar aqui pelo lado de fora Fazendo os cactos para vocês Olha, seis reais Gente, eu confesso para vocês Que eu não entendo muito de flores Nem de plantas Mas eu prometo estar falando para vocês Aquilo que eu sei Quase nada Mas vamos Eu não entendo muito Mas eu gosto muito, né Então vou estar aqui mostrando para vocês Olha esses daqui Cactos Olha que bonitinho, né Gente, eu amo plantas Eu não sei porque Que eu não entendo muito Olha Unha de gato O nome dessa Seis e noventa Tostão Quatro reais Olha essas pequenininhas aqui, ó Dois e cinquenta Olha os cactos aqui Cinco e cinquenta Três reais Um e noventa lá embaixo Tem uma de que Eu não sei nem o nome Para pronunciar É, e aí eu boto aqui Vocês que conhecem, né Vai falando aí Para a gente deixar nos comentários É Isso aí Isso que eu ia falar para vocês Coloquem aí no comentário de vocês Me ajudem nisso Que eu vou estar mostrando Porque eu vou fazer o jardim É um grande achadinho, né Gente Para quem não conhece Ou para quem curte plantas Aqui é um lugar muito legal Para você vir Até para vocês Eu moro aqui no Rio de Janeiro Já conhecia de ouvir falar Mas nunca tinha vindo aqui nesse lugar É um lugar muito legal Dá para você vir até para almoçar Eu vou estar mostrando os outros lugares Depois para vocês Vem Tem essas suculentas Um e noventa e cinco Uma vez eu ganhei uma dessa na festa Meu esposo ganhou uma Eu ganhei outra Ficou mó tempão lá na cozinha Depois que ela morreu Acho Mas ela é muito bonitinha Uma gracinha Um e noventa e cinco Eles são maiores Ela vem com vazio, né Olha Olha que bonitinho É um pezinho de pimenta Ai meu Deus R$7,50 Rosário R$5,50 Aqui também R$11,50 Babosa R$20,00 Olha como sai Dez anos ele tem Olha esse outro aqui R$29,00 Ele é jovem Bonsai jovem Bonsai jovem Bonsai jovem Bambu Suculenta maiorzinha R$5,50 Olha esse outro aqui também R$5,50 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 R$5,90 R$5,90 O nome dela está aqui São lindas demais Ai meu Deus E olha o valor R$7,90 Olha a quantidade Gente Aqui é muita variedade A gente vai dar na passada R$5,50 R$59,00 R$59,00 Para dar de presente Agora no Dia das Mães Para quem gosta Gente A casa fica tão harmoniosa Olha essa também Que linda Gente Valor R$36,00 Aquela de R$29,00 Pode falar Alô Pode falar Pode falar Tá falhando Olha a de Bromelha R$27,00 R$26,00 R$26,00 R$59,00 R$59,00 Gente Eu sou apaixonada Olha esse antigo aqui Olha o desse lado R$36,50 R$36,50 Aqui também tem uns vasos Para quem já quer Sair daqui Com presente Na mão Já tem um vasinho Para você colocar dentro R$59,00 R$59,00 Muito grande Sem preço Esse pequenininho É R$7,90 R$7,90 Esse daqui Está R$18,90 Roda do deserto Olha essa aqui Bonitinha R$9,90 Essa aqui R$19,00 Eu não sei Olha gente Tem um corredor imenso Aqui De plantas É muita quantidade Então não tem como A gente mostrar Tudo para vocês Não vai ter como Mas a gente vai fazer O máximo Para mostrar Algumas coisas Caso vocês interessarem Vem aqui no Cadeg São Cristóvão Rio de Janeiro R$16,00 Renda portuguesa R$35,00 É uma coisa mais fofa Ai meu Deus Olha Essa daqui Doze Meninas Não se esqueçam De se inscrever No meu canal Não se esqueçam De dar um like Compartilhar esse vídeo Eu garanto Que a mãe de vocês Vão amar A foto Vocês vão amar Esse vídeo Então Não se esqueçam Gente Compartilha Esse vídeo Está maravilhoso Agora Chega o dia das mães Vocês já tem Uma opção De vir aqui No Cadeg De São Cristóvão Olha gente A queridinha Samambaia americana R$20,00 Olha aqui O Cactus R$19,00 Esse é diferente Tem essas plantinhas Pequenas R$2,90 Olha essa daqui É bonita Bem viva R$15,00 Essa também Está bem colorida É a mesma Tem muita coisa Gente Nós estamos dando Aqui uma passada Estamos aqui Dentro de um corredor Olha o tamanho Do corredor Imenso Não tem como Mostrar tudo E nem dar preço De tudo Porque é muita coisa Olha só Muita quantidade Essas plantas aqui Aquelas que vão Se estendendo R$49,00 Achei o preço De uma aqui Essa é R$49,00 Gente É muita coisa Vocês querem Olha isso aqui Também Verde bonito Olha Essa é R$29,00 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 Essa tem Essas Cucas Aqui também Para dar uma cor Diferente Colorir O jardim É R$25,00 R$25,00 R$29,00 R$29,90 É essa Olha só Gente É muita coisa Dando uma passada Para vocês verem Olha isso Gente Olha até a costela De agão Aqui Essa fica linda Gente Para decorar Um ambiente Uma varanda Do lado de fora Lá na minha casa É pequena Então não tem como Levar uma desse tamanho Mas para você Que quer decorar Gente Aqui é o melhor lugar Para você vir Fazer suas compras Decorar sua casa Vai ficar maravilhoso R$12,50 Olha Olha a pimenta Gente R$18,00 Pés de pimenta Pés de pimenta Olha o dólar Pés de pimentão Também É pimenta Amor É pimenta É isso mesmo É pimenta Gente Não é pimentão Porque eu vi Amarelinho Então meninas Já terminamos O vídeo Naquela loja Agora a gente Veio Mostrar para vocês Essa Jardim Bem belos Vamos lá Olha o buchinho 55 reais Olha a coisa mais gostosa De se colocar Numa varanda Dentro de casa A gente vai dar uma passada aqui Porque a gente ainda está do lado de fora da loja A gente não entrou na loja ainda É Olha só uma passadinha Para vocês ver Olha Tem muita coisa para mostrar Olha isso Olha a babosa Gente eu só sei babosa Babosa Porque babosa minha mãe usava no meu cabelo Aí eu sei babosa Olha gente Que lindo Que lindo Você imagina Essa aqui R$15 R$15 Muito bonita essa Olha essa R$25 R$20 R$15 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 R$18 R$18 Olha R$12 R$12 Aí eu vou levar um desse Lindo da paz Olha que bonito Lindo Fica na ar Antigamente As festas Eu tudo colocava Essas florezinhas Nas mesas De festa Antúrio R$12 Olha isso aqui Que já vem o bambuzinho Já é o próprio vaso R$15 R$15 Qual girassol? R$8 R$10 R$10 Essa aqui R$30 R$20 Estamos já em outra loja Três irmãos Acho que as lojas São tudo uma Do ladinho da outra R$8 R$8 Aqui qualquer Algumas dessas Olha Aqui tem o livro do vale Aqui olha Tem aquele ali atrás Também Pau d'água R$90 R$10 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 São Jorge Mãe antiga Antigamente eu não tinha essa facilidade que nós temos hoje Olha aqui a ruda R$5 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 a ruda Pote Aí o cactos 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 é chique Tá bom Gente Olha o cacto grande A mão tem preço Olha a palmeira Palmeira R$40 R$3 Três por cem Olha aquelas que descem Tu bota isso aí Lá vai crescendo Vai descendo Ele foi deixar o dinheiro E a palmeira Olha essas R$139 Então meninas Vamos ficar por aqui Meninas Então meninas Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa edição Desse vídeo Espero que vocês Curtam Compartilhem Dêem um like E obrigado por vocês Terem ficado comigo Até o final Tchau, tchau